Leguminosas podem ser o mais importante preditor de sobrevivência em pessoas idosas de todo o mundo. Os pesquisadores olharam para cinco grupos diferentes no Japão, Suécia, Grécia e Austrália. E de todos os fatores alimentares que foram analisados, apenas um foi associado a uma maior expectativa de vida. A ingestão de leguminosas. Sejam os japoneses comendo sua soja, os suecos comendo seus grãos marrons e ervilhas, ou aqueles no Mediterrâneo comendo lentilhas, grão de bico e feijão branco. Apenas a ingestão de leguminosas levou a um resultado plausível, consistente e estatisticamente significativo a partir dos dados de todas as populações combinadas. Estamos falando de uma redução de 8% no risco de morte para cada aumento de 20 gramas na ingestão diária de leguminosas. Isso é apenas duas colheres de sopa de feijão. Então, se uma lata de feijão tem 250 gramas e você diminui a mortalidade 8% para cada 20 gramas, Se nós comêssemos uma lata por dia, talvez nós viveríamos para sempre? É o que vamos descobrir. Se você quiser aumentar a sua expectativa de vida com uma feijão, se, no entanto, você é suicida e quer diminuir o seu tempo de vida, uma dieta livre de feijões pode aumentar o risco de morte. Agora que chegamos a esta fonte da juventude, qual é a razão número 1 pela qual as pessoas não estão reivindicando por eles? Medo de flatulência, de ter gás. Então, é essa a escolha que temos que fazer? Soltar gás ou soltar a vida mais cedo? Deixar de lado gás ou deixar para os outros? Acontece que as preocupações das pessoas sobre excesso de flatulência ao comer feijão pode ser exagerada. Adicione meia xícara de feijão todos os dias na dieta das pessoas por meses e o que acontece? Qual é o sintoma número 1? Nada. A grande maioria das pessoas não experimentaram sintomas de forma alguma, embora uma pequena porcentagem reportou um aumento de flatulência, de modo que pode ocorrer em alguns indivíduos, mas nem todas as pessoas são afetadas. Até mesmo entre aqueles que foram afetados, 70% ou mais dos participantes que sofreram flatulência sentiram que a flatulência se dissipou pela segunda ou terceira semana de consumo de feijão. Por isso, só temos que ser perseverantes. E também uma pequena porcentagem relatou o aumento da flatulência na dieta controlada sem o feijão. As pessoas têm ideias pré-concebidas sobre feijão de tal forma que apenas a expectativa de flatulência no consumo de feijões possa influenciar suas percepções de ter gases. Eles não medem realmente peídos neste estudo. Eles só perguntaram às pessoas qual era a sua percepção da quantidade de gases que tiveram. E sabemos por estudos anteriores que ao dar a alguém um produto que diz conter algo que pode causar desconforto intestinal, ele realmente causa mais desconforto intestinal contendo o ingrediente ou não. Em outras palavras, apenas por pensar que eles estavam comendo feijão, causou perturbações digestivas ou percepção dessas perturbações para uma parcela das pessoas. Então, as pessoas que pensam que o feijão vai causar gases podem ser apenas mais propensas a notar os gases que normalmente têm. De qualquer maneira, ele tende a ir embora. Após algumas semanas de consumo diário de feijão, as pessoas percebem que a ocorrência de flatulência retorna aos níveis normais. Neste outro estudo em que eles adicionaram mais do que meia xícara de feijão vermelho a dieta diária das pessoas, elas relataram que o desconforto que sentiram nos primeiros dias ao adicionar o feijão desapareceu rapidamente. Por isso, como disse antes, tenha perseverança. Um crescente número de pesquisas e as diretrizes alimentares dos americanos de 2010 suportam os benefícios de uma dieta baseada em vegetais e leguminosas, especificamente na redução de riscos de doenças crônicas. Em algumas pessoas, isso pode resultar em mais flatulência inicialmente. No entanto, os médicos devem enfatizar que ela irá diminuir ao longo do tempo se nós apenas mantivermos o consumo. E os atributos nutricionais dos grãos na dieta superam o potencial desconforto transitório. Os benefícios para a saúde a longo prazo do consumo de feijões são grandes. E de fato, comer feijão a longo prazo pode tornar o nosso prazo aqui na Terra ainda mais longo.